O que está, mãe? Olha o que foi, olha o que foi. Achei, viu? Obrigado, obrigado. Eu estou careca, bom, vocês só... Ei, calma! Só lutou. A linhadinha é boa. Vamos ver, eu vou esperar você dirigir isso, viu? Ah, quando eu estiver viajando... Ah, maluco, besta! Ué! Tony! Vamos buscar esse maluco. Vigia, Tony! Vigia, Tony! Au! Ai, minha cabeça! Ai, minha... Esse carro está no carro tão horrível. Rápido, está no carro tão horrível. Rápido, está no carro tão horrível. Olha o cara da moto. Olha o cara da moto. O pedal da moto está baixado. Vai, Neguinho, vai, Neguinho. Vai, Neguinho, vai, Neguinho. Para, Tony de graça, Tony. Vai, Neguinho, vai, Neguinho. Tony, vitinha! Achei que é ele, é meu colega. Vai, Neguinho. Vai, Neguinho. Vai, Neguinho. Vai, Neguinho. Vai, Neguinho, safado. É branquinho. Neguinho branco. É leite. Você vai pedir uma régua, você viu? Leite dela. Ah, é leite.